Uma entre todas foi a escolhida, hostidão Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, Nossa Mãe sempre será, roga pelos pecadores desta terra, roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa Mãe sempre será. Está muito lindo, o coral mais lindo do Brasil, Maria, vai! Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, venha caminhar com teu povo, nossa Mãe sempre será. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve Maria Santíssima, salve a nossa Mãe, salve a Mãe de Deus, ela que cuida de nós. Nós aqui já estávamos nos apresentando para Nossa Senhora, com os irmãos que estão aqui na ermida, e já apresentando para ela as nossas preocupações, os nossos medos. Eu convido você que está em casa também, a depositar tudo nas mãos de Maria, mas de modo especial, descanse no colo da Mãe. Às vezes a jornada, né, essa caminhada, como a música falou, venha caminhar conosco, às vezes essa caminhada é pesada, às vezes encontramos dificuldades, encontramos lutas, e aí precisamos ter um momento de repouso. O Santo Terço é essa oportunidade de deitar no colo da Mãe, de se sentir acolhido, deixar que ela cuide de nós hoje. Eu tenho certeza que Nossa Senhora vai te pegar no colo. Se você assim permitir, se você assim desejar, ela vai cuidar das suas feridas hoje. Eu sou Paulo Pereira, missionário da Canção Nova, é uma alegria imensa viver com você, esse momento também de descanso, eu também quero descansar no colo da Mãe, nesse Santo Terço. Muito bem-vindo você que está acompanhando pela TV Canção Nova. Também quero acolher os irmãos que estão aqui na Irmida Mãe e Rainha. Olha, o seu estado está bem representado aqui, viu? Não é isso mesmo? De onde você é? Fala bem alto. Viu só? Brasil inteiro, bem representado aqui na Irmida. Muito bem-vindos, com o texto na mão, prontos para rezar, mas para descansar, não é isso mesmo? Você quer descansar no colo da Mãe? Sim. É esse momento de graça. Prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui refeito, restabelecerá suas forças, para você retomar a caminhada do lado dela. Amém? Amém. Padre João, abençam. Deus abençoe. Nesses anos do Senhor de vocação sacerdotal, quantas vezes o Senhor precisou descansar no colo da Mãe, Padre? Ah, se pudesse, se pudesse todo dia. Mas sempre, sempre, estive no colo dela. E ela cuida a gente com muito carinho. O cuida do povo de Deus, daqueles que Jesus confiou, né? Filho, filha, eis aí tua mãe, aos pés da cruz, entregando nós aos cuidados dela. Como toda mãe que cuida com carinho do seu filho, da sua casa, do seu marido, né? Assim, a Virgem Maria também cuida da igreja, cuida dos seus filhos e suas filhas. Amém. E eu sou um deles. Sim. Graças a Deus. Com certeza. Você é um deles. E vocês também. Isso mesmo. Então, sejamos acolhidos como filhos. Nosso Ministério de Música, hoje com uma novidade. Gabriel Correia, muito bem-vindo, meu irmão. Que bom ter você aqui com a gente. Nilson, descansar é bom, né? Descansar é bom demais. No colo da mãe, né? Padre João, Paulo, também o Gabriel, toda a nossa equipe, você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Roga pelos pecadores desta terra. Nós cantávamos assim. E é isso que nesse momento, nós nos unimos em oração com ela. A escolhida. Deus quis Maria. Ele também te quis e te quer. Então, nós nos unimos agora em oração por você. Nesse momento especial da oração do Santo Terço. Toda vez que o filho deita no colo da mãe, ele pede. Ele deita lá e fala, mãe, eu quero isso. Mãe, faz isso pra mim. Mãe, pega isso pra mim. Quais são as suas intenções? Como eu disse no começo, né? Talvez você está com a cabeça preocupada hoje. Como eu vou pagar aquela dívida? Como eu vou comprar tal coisa? Como eu vou resolver aquela situação? Como eu vou me reconciliar com aquela pessoa que eu briguei? Que eu discuti? Como eu vou melhorar os meus relacionamentos? Qual é a sua preocupação? O que está doendo no seu coração hoje? Coloque, apresente pra mãe. Peça um conselho. Peça uma ajuda. Peça um carinho. Se é isso que você está precisando. Vamos colocar as nossas intenções. Eu convido você a ir apresentando o que você está vivendo. O que as pessoas que você ama estão vivendo no dia de hoje. Apresente pra Nossa Senhora. Eu quero colocar algumas intenções aqui. Rezando pela saúde de Tereza Godói, de Campos, no Rio de Janeiro. Amélia Godói e família, pedindo oração aqui. Estamos rezando por todos vocês. Agradecer por estar na Canção Nova pela primeira vez. Sou Ana Luísa, de São Luís, no Maranhão. Agradecer pela vida dos meus pais e irmãos. Onde que está Ana Luísa? Está lá no fundo. Muito bem-vinda. Aqui do ladinho, né? São Luís. Nem gastou muito tempo pra chegar. Que bom ter você aqui, viu? Louvado seja Deus. Bem-vinda. Rezando também pela saúde de Rosângela Matias. A Ana Carolina. E a cirurgia do Theo, de Campos. Oração pela família do Geraldo. É isso? Do Leandro. A Vanessa. A Rafaela. A Giovana. Estamos rezando por vocês. Padre, o senhor também tem algumas intenções aí? Se o senhor quiser colocar. A gente reza também pela saúde de Mare Neuza e pela Paula. A Eliana. Estamos rezando por vocês também. As suas intenções, padre, por favor. A Shirlan oferece esse terço pelo aniversário de casamento dos pais Jorge e Nedir. 51 anos de matrimônio. Colocando a ação de graças nas mãos da Virgem Maria. Ela também está com 10 anos de matrimônio dos amigos. Também pede pelos 10 anos de matrimônio dos amigos Pierro e Bruno, do Rio de Janeiro. Estão aqui? Estão aqui conosco. Uma salva de palmas para os irmãos lá no fundo. Que os abençoe. Parabéns. É uma década como santuário já. E também a paróquia Santo Antônio de Água Santa, Rio de Janeiro. Pedido do Siluís, que é do terço dos homens também. Rezar por eles nesta oração. Colocando todos no coração da Virgem Maria, nos braços da nossa mãe. Nilson, suas intenções? Quero rezar de uma forma especial hoje, pelas pessoas que entram em contato conosco e pelas redes sociais. Quando a gente posta uma foto e fala que vamos rezar, que estamos rezando, automaticamente se une àquele exército de intenções de oração. Então é por você, através do Facebook, do Instagram, pela sua rede social, que entre em contato conosco aqui na Canção Nova. É por você que quero rezar de forma especial. Eu quero rezar também pela minha filhada, Maria Salete. Ela é filha do Gleice e da Regiane, que são missionárias da Canção Nova. E ela completou um aninho de vida. Linda, o padrinho ama você, que Deus abençoe muito. Rezo por você todos os dias, mas hoje de modo especial. Também quero colocar aqui na nossa oração a Karine. Ela é missionária da Canção Nova, mora lá na Missão de Queluz. E amanhã ela vai estar fazendo sua consagração celibatária. Se dedicando totalmente a Deus, consagrando sua vida. Eu quero rezar pela Karine e também todas as celibatárias da Canção Nova. Essa vocação de viver totalmente pelo Reino dos Céus, consagrar sua castidade pelo Reino dos Céus. E se dedicando ao Karine e uma Canção Nova. Vamos rezar também pelas vocações, meus irmãos. Porque a Mestre é grande, não é, Padre? Muito grande. Mas os operários... São poucos, não é? Precisamos de gente com vontade de trabalhar. Porque gente que só quer ganhar e não trabalhar, está cheio. Então vamos rezar pedindo a Deus vocações que trabalhem pela obra, trabalhem pelo Reino. Que Deus possa tocar no coração daqueles que se sentem chamados, dando a coragem para dar um passo nessa entrega de vida a Deus. Vale a pena, viu? Posso testemunhar. Vale a pena. Você colocou sua intenção? Você já apresentou aquilo que você queria para Deus e para Maria? Então agora, descanse. Não se preocupe. Ela vai interceder. E se for da vontade de Deus, a água se tornará vinho. Eu tenho certeza disso. Vamos viver esse momento de graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai. Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Hoje nós vamos contemplar os mistérios luminosos. E no primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus no Jordão. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. O segundo mistério luminoso nós contemplamos, o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério luminoso nós contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. No quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quinto e último mistério nós contemplamos a instituição da Santa Eucaristia. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. No final do nosso santo texto, vamos dirigir a Maria a nossa gratidão, nosso agradecimento. Você deve ter pelo menos um motivo no dia de hoje para agradecer a ela, que seja esse texto, que seja poder descansar no colo dela. Mas vamos agradecer a Maria. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvem. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente tudo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca tudo o que sou desejo que a vós pertença incomparável Mãe guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa Mãe. Como coisa e propriedade vossa Mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele é a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu Esposo. Desça sobre todos vós, sobre a vossa casa, a vossa família, o vosso trabalho, o vosso ir e vir, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você descansou no colo de Maria? Sim. Forças estabelecidas, né? Então, vamos voltar para a caminhada. Viva Nossa Senhora! Viva! Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa Mãe sempre será... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma